Olá, vamos dar continuidade à nossa saga da arquitetura de bancos de dados. Eu digo saga porque eu comecei essa série de vídeos achando que ia ser um desafio simples, mas na verdade está sendo um desafio bem grande reunir informações de uma forma sintética sobre arquiteturas de bancos de dados. Eu sou o André e esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente está passando, onde eu vou falando de elementos-chave em arquiteturas de bancos de dados. Então até o vídeo passado a gente tinha falado aqui em cima sobre o modelo conceitual. Então a gente começou no primeiro vídeo falando sobre a arquitetura em geral, como ela é feita, e no último vídeo a gente falou sobre o modelo conceitual, como ele reflete a visão do usuário, como o usuário vê o mundo sem pensar na estrutura de bancos de dados, e a importância dele para a comunicação, para chegar a um consenso, etc. Esse modelo conceitual agora vai ter que se refletir num segundo modelo, que a gente está vendo aqui do lado, que a gente chama de modelo lógico. Então o que é o modelo lógico? Se você imaginar agora que esse modelo conceitual que a gente construiu, ele vai ter que ser usado para a comunicação entre a aplicação que o usuário está trabalhando com o sistema gerenciador de bancos de dados. E essa forma como eu penso os dados, mapeio eles, é o que eu vou chamar de modelo lógico, como eu estruturo esses dados. Então eu já estou pensando na forma como eu vou guardar os dados, mas, e isso é uma coisa importante, eu ainda não estou pensando especificamente na parte física do banco de dados. porque quem vai pensar nisso é do banco de dados para baixo, é o que a gente vai falar mais para frente, que se chama modelo físico. Então o modelo lógico, apesar de já se preocupar com a forma como os dados são estruturados e armazenados, ele ainda é uma visão abstrata do banco de dados. Então esse é o foco desse vídeo aqui, é o modelo lógico. Que na verdade, principalmente, está ligado à forma como as aplicações veem os dados, estruturam os dados e como o banco de dados se comunica com as aplicações. O desafio quando a gente fala de modelo lógico é se é possível a gente pensar nessa estruturação dos dados, na organização dos dados, certo? Sem ainda pensar em detalhes de implementação, certo? E isso a gente vai ver que é possível e por que isso é importante? Isso é importante, e eu vou destacar isso mais para frente, por quê? Porque se a aplicação consegue se comunicar com o banco de dados usando um modelo lógico sem se preocupar com os detalhes de como isso é guardado, a gente consegue criar uma certa independência de tal maneira que eu posso até mesmo trocar o banco de dados e a aplicação continua se comunicando, seguindo o mesmo modelo lógico sem precisar alterar a sua forma de funcionar. Então, vários modelos lógicos, eles foram propostos ao longo do tempo. A gente vai tratar de alguns deles aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que essas coisas se organizam. desde hierarquias, tabelas, redes, não é? Na verdade, muitos desses modelos são bem antigos e somente agora eles estão sendo retomados e usados em vários contextos, tá certo? Então, para trabalhar com, discutir um pouco sobre modelos lógicos, a gente vai começar com um problema. Eu peguei aqui uma nota fiscal exemplo, né? E eu queria que vocês pensassem agora o seguinte, imagina que você vai representar essa nota fiscal. E quando eu falo representar, eu estou imaginando que você vai fazer uma estrutura, alguma forma de guardar isso. Mas eu ainda não estou pensando muito fisicamente. É difícil separar as coisas, né? Mas imagine que você quer representar esses dados, tá certo? Então, vocês estão vendo que tem aqui a nota fiscal. Pensa só em alguns dados chave, assim, por exemplo, a nota vai ter lá um número, depois vai ter um cliente, vai ter que ter os itens da nota fiscal, né? Então, como você estruturaria isso, não é? Eu vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo e tentar fazer essa organização dos dados e como você guardar. E aí você volta para a gente discutir isso. Fez a pausa? Fez? Legal. Então, vamos para frente. A gente ainda não vai entrar... Então, aqui está uma ampliação, eu esqueci dessa nota fiscal. Se você quiser, você pode dar pausa aqui agora com ela ampliada. Ok? Bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre como representar os dados, que é o que tem a ver diretamente com a nossa nota fiscal, tá certo? Então, quando a gente fala de representação de dados, a gente tem que pensar que antes de o computador nascer, a gente tinha muitos dados representados principalmente em papel, né? E nessa época a gente trabalhava com texto, figura, tabela, já eram formas de a gente estruturar e organizar os dados que vão refletir no que a gente chama de modelo lógico, né? E a gente usava esses diferentes elementos para entender os dados de formas diferentes. Só que é o leitor que, ao ler aquela coisa que era feita a tinta, ele interpretava as coisas. No computador, na hora de guardar no computador, a gente precisa saber claramente qual é o tipo de dado, como estruturar logicamente os dados para que o computador saiba como manuseá-los. E esse é o desafio, não é? Então, quando se trata do computador, não é só a forma visual, mas eu tenho que detalhar para o computador a forma como eu estruturo os dados. Então, vocês estão vendo aí um gráfico, né? Que foi plotado aí pelo meu colega aqui, o Celso, que ajudou nesses slides. E que você pode ver que gradativamente você pode ter figuras, texto, gráficos, árvores, né? Estruturidades hierárquicas, tabelas, listas. E uma das coisas que a gente vai discutir aqui é que na medida que você vai evoluindo nesse gráfico aí, as coisas mais à esquerda, figuras, textos, elas são mais, texto, eu estou falando de texto livre, né? Elas são mais apropriadas para a interpretação dos seres humanos. Então, a gente, por exemplo, ao pegar uma figura, eu rapidamente consigo interpretar aquela figura e associar alguma coisa, ou eu consigo ler um texto e interpretar, não é? Mas, na verdade, para as máquinas é muito difícil interpretar figuras, interpretar texto. Na medida que eu vou dando o que a gente chama de mais estrutura para os dados, né? Dando um formato mais previsível, mais descrito, né? Como grafos, árvores, tabelas, são coisas altamente estruturadas, né? E isso vai ficando mais fácil para as máquinas interpretarem, tratarem. Então, na verdade, ao tempo que você vê que a gente vai saindo de uma coisa mais da forma como os seres humanos utilizam para a forma como as máquinas, o que seria mais apropriado para as máquinas, a gente vai saindo, e aqui você vai vendo na vertical, de uma coisa que a gente chama não estruturada, não é? E aí a gente vai usar essa palavra aqui, o não estruturado é para dar ideia de que eu não tenho muita estrutura, por exemplo, um texto livre, né? Eu vou lendo, interpretando, mas eu não tenho muita estrutura de como aquilo ali está, né? Ou uma figura, para o que a gente chama de estruturado, que são aquelas coisas que têm uma forma, são altamente previsíveis, como uma tabela, uma planilha, em que eu defino o que vai ter em cada coluna e coloco os dados certinhos seguindo aquele modelo. Então, isso a gente chama de estruturado, porque eles são altamente, têm estruturas altamente rígidas. Então, essas duas palavras, principalmente, que são as que vão nos interessar mais aqui, né? Vocês estão vendo aqui do lado, né? O estruturado é quando eu tenho um formato bastante estrito, bastante previsível, né? Se você imaginar uma tabela, cada registro da minha tabela vai seguir o mesmo formato, isso eu chamo de estruturado. O semi-estruturado é quando os itens podem ter estruturas de várias formas, né? E grupos de itens compartilham as mesmas estruturas, certo? Então, o semi-estruturado, ele está no meio do caminho entre o não estruturado, que seria completamente livre, e o estruturado, que é altamente rígido. Então, o semi-estruturado é assim. Eu tenho alguma estrutura, certo? Só que essa estrutura, como eu vou mostrar para vocês, ela tem uma certa flexibilidade. E certos blocos ou certos grupos têm estruturas em comuns, ou padrões de construção em comum. Então, o semi-estruturado, vocês vão ver que está aí no meio do caminho e também vai ser bastante usado. Então, a gente vai agora começar passando por alguns modelos lógicos clássicos e entendendo como eles afetam as nossas decisões, a forma como a gente processa os dados e como a gente escolhe esses modelos de acordo com os problemas. E a gente vai começar com as tabelas, que é o modelo lógico mais clássico e mais conhecido e usado. Então, as tabelas são esse formatozinho em que você tem os dados. Geralmente, se a gente fosse fazer visualmente, a gente imaginaria que cada coluna seria como se fosse, vamos chamar aqui, um campo. Cada linha seria um registro. Então, as tabelas, elas poderiam ser genericamente vistas como divididas em duas partes. Uma parte é o que eu chamo de esquema, que define quais são os campos, a estrutura desses campos na tabela. Quem são? O ISBN. Vamos imaginar, por exemplo, numa biblioteca. Então, ISBN, título, categoria, são os nossos campos. E as instâncias, que é a parte onde eu represento os dados. Está certo? A tabela, ela é o modelo hoje, provavelmente o modelo mais usado no mundo em vários aspectos. Seja nas planilhas eletrônicas, porque planilhas são tabelas. Mas um modelo que ficou muito famoso se chamou modelo relacional, que vocês estão vendo aí. O modelo relacional, ele é baseado nessa ideia de tabelas. Ele foi proposto por Code, e na época existia um cenário complexo de sistemas incompatíveis com modelos diferentes. Aí o Code propôs uma coisa que foi revolucionária na computação, que é, será que a gente não pode separar a forma como as aplicações veem e lidam com os dados da representação interna física? Então, é nesse momento que surgiu a ideia de separar o que a gente chama de modelo lógico, que é como a gente, a aplicação vê os dados, de como o banco vai representar internamente. E isso foi fundamental. A gente vai ver em vários aspectos. A partir daí surgiram linguagens, ficou uma linguagem SQL, que depois foi revolucionária, em que você conversa com o banco de dados, ou SGBD, vamos dizer assim, sem saber como aquilo está sendo guardado lá embaixo, e isso é muito poderoso. Então, o modelo relacional, que é esse, que também é baseado em tabelas, ele fez tanto sucesso, que ele foi, se tornou o modelo mais amplamente usado. As grandes empresas, IBM, Microsoft, Oracle, elas adotaram esse sistema, tem sistemas livres também, que você vai ter desde os celulares até os grandes data centers. em 2012, você imagina, isso está bem desatualizado, era um mercado de 24 bi. Por que as tabelas fizeram tanto sucesso? Então, eu vou trazer alguns elementos aqui. Uma das coisas é que as tabelas são previsíveis. Então, elas têm essa estrutura em que você consegue pensar, eu tenho esse esquema aqui, mais ou menos, bem definido, e eu tenho as instâncias. Então, eu tenho uma forma muito previsível, e aí fica muito fácil você montar aplicações. Então, vamos imaginar essa tabela aí. Vamos pegar aquele problema que a gente falou sobre ter dados de um survey que a gente quer cruzar. Então, dados de um survey de saúde. Então, eu peguei aqui, na verdade, um recorte das tabelas do Nhanes, que é aquele que eu já tinha citado, que coleta dados de indivíduos. Nesse caso aí, por exemplo, são alguns dados do sangue, mas eu não interessa muito, mas cada coluna vai representar um item do exame, né? E cada linha vai representar uma pessoa que foi analisada. Então, vocês veem que essa estrutura é muito previsível e ela permite eu facilmente fazer coisas como selecionar, né? Então, eu quero selecionar uma pessoa, eu vou fazer um recorte horizontal ou algumas, né? E eu consigo selecionar por critério, por idade ou por, né? Ah, eu quero por idade. Então, eu corto todos aqueles que têm aquela idade. Eu facilmente consigo fazer esse tipo de operação. Eu também consigo fazer operações verticais facilmente, né? Em coisas como análise estatística, eu consigo fazer médio, o maior, o menor, a moda. Eu consigo. Então, é muito fácil lidar com itens de dados assim, né? É por isso que as tabelas, elas são a estrutura mais amplamente usadas, inclusive por sistemas como pacotes e linguagens que usam estatística, como a SPSS, o Orange, o Tableau, a linguagem R, né? O ECA, então, o Pandas. Todos esses sistemas, eles têm a sua estrutura baseada na ideia de que eles conseguem carregar tabelas facilmente e conseguem lidar com essas estruturas de forma muito fácil, né? Como as tabelas lidam com estruturas mais complexas? Aí, aqui, a gente já começa a trazer algumas questões mais interessantes em relação a tabelas, tá certo? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo que a gente vai retomar mais pra frente também do que eu chamo do zumbi, né? Então, vou imaginar que eu... esse exemplo aqui é um exemplo fictício onde eu tenho... e, na verdade, isso aqui vai ser uma desculpa pra estudar aquele problema da saúde em rede, né? Mas também está ligada a ideia do survey. Você imagina que você tem uma tabela onde eu tenho zumbis e esses zumbis podem ser afetados por doenças, tá certo? Cujo diagnóstico está aqui à direita. Então, cada linha dessa aí é um zumbi. À direita aqui eu tenho o diagnóstico e eu tenho aqui uma coluna sintomas, né? Em que eu listo os sintomas que cada zumbi teve e depois o diagnóstico. O que eu observo nessa tabela? Eu vou dar um tempo pra você pensar. Olha essa tabela. O que é uma das coisas que complica um pouquinho naquilo que eu falei das grandes vantagens da tabela? Pensou? Então, uma das coisas que eu não sei se é o que você observou é que aqui eu tenho pra cada linha eu vou ter um número diferente de não sei se você pensou exatamente nisso mas eu vou ter um número diferente de sintomas, né? Então, por exemplo nessa linha aqui eu tenho dois sintomas nessa eu só tenho um nessa eu tenho três então, aquela vantagem que eu tinha falado pra você da estrutura previsível ela começa a ficar mais frágil aqui porque na verdade em cada linha eu vou ter uma estrutura diferente, né? De uma certa maneira porque eu tenho tamanhos diferentes e é difícil lidar com isso em tabelas principalmente se eu tiver por exemplo muita variação de um a cem por exemplo, né? Então, pense aí o que você faria pra resolver isso pensou aí o que você faria? Então, por exemplo uma das soluções seria bom até você pausar e tentar voltar depois de pensar numa solução então, vamos ver qual que seria uma solução uma solução possível é que você pode na verdade fazer quebrar em duas tabelas tá certo? Em uma das tabelas você coloca somente os pacientes cada paciente e aquilo que é único em cada paciente por exemplo o diagnóstico eu só tenho um diagnóstico então eu posso colocar o paciente e o diagnóstico e aquela parte que eu posso ter variação na quantidade eu vou colocar numa segunda tabela eu quebro essa tabela em duas então, por exemplo o Hot Donut ele tem dois sintomas então ele vai estar ligado a dois registros nessa outra tabela aqui note que para eu ligar a tabela da direita com a tabela da esquerda eu criei uma coluna que tem o nome do zumbi então a primeira linha dessa tabela é um sintoma de Hot Donut a segunda linha dessa tabela é um sintoma de Hot Donut é claro que essa estrutura ela é bem simplificada só por exemplo geralmente a gente usa código tem várias outras informações que eu estou metindo aí mas é só para você entender então na verdade isso que depois lá na frente o pessoal de bom de idade chama de normalização é esse processo por exemplo esse TUC Le BIMP aqui ele está ligado a esses dois caras aqui está vendo esse processo é um processo de você tentar quebrar a tabela em tabelas que tem estruturas previsíveis fazer uma associação entre elas a partir do que a gente chama da chave nesse caso o relacionamento entre uma tabela e outra pelo nome do zumbi está certo e aí eu tenho várias tabelas menores previsíveis e na hora de eu fazer o acesso aos dados eu tenho que fazer o que a gente chama de join ou junção dessas tabelas o processo é razoavelmente custoso mas em um grande conjunto de problemas tem mostrado que vale a pena está certo geralmente quando eu tenho essa ideia de que um item agrega vários outros itens eu vou ter que fazer esse processo de quebrar as tabelas para depois fazer o join aí tendo isso em mãos a gente pode voltar para o problema da nota fiscal está certo eu não sei se vocês pensaram numa estrutura de tabela para a nota fiscal então por exemplo aqui eu tentei aqui embaixo fazer uma estrutura de tabela para aquela nota fiscal e a gente vai perceber algumas questões aqui interessantes que é justamente a coisa da complexidade que vai crescendo eu criei um item aqui que é o código da tabela ok maravilha aí eu tenho o cliente só que o cliente ele é desmembrado e subdividido em nome endereço blá 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 várias coisas e eu tenho aquele mesmo problema que a nota fiscal ela pode ter como vocês vão ver aqui um ou mais itens então na verdade aqui eu vou ter o mesmo problema que eu tive lá com os zumbis horizontalmente eu posso ter tamanhos diferentes bom uma primeira solução que vocês já devem ter deduzido pelo slide anterior é que eu vou quebrar em duas tabelas tá certo então a mesma coisa que eu fiz no outro eu tenho uma tabela que tem a nota fiscal vocês estão vendo aqui à esquerda tá essa aqui né é a tabela da nota fiscal e uma tabela que vai ter os itens da nota fiscal tá certo que é esse da direita e aí pra eu ligar as duas tabelas eu vou é usar uma a chave né então por exemplo aqui ó eu tenho o código cada linha dessa tabela é como se fosse uma nota fiscal né e esses daqui são os itens da nota fiscal então imaginar que a nota fiscal tenha três itens então esses três tem o mesmo código né que vai estar ligado a esse cara aqui então esse aqui é o item 1 que é blá 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 e o preço tal item 2 então é aquela história que eu falei eu quebro em duas tabelas com estruturas previsíveis e uso alguma chave para associar essas duas tabelas né então cada item ou cada registro da tabela nota fiscal vai ter vários registros nessa outra tabela de itens e aí na hora de processar eu tenho que associar pela chave as duas tabelas fazer o que a gente chama de join tá mas eu ainda não resolvi o problema todo eu continuo com um problema que é o cliente notem tudo bem vamos imaginar eu botei isso aí só no meu endereço mas que eu tivesse vários dados do cliente CNPJ blá 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 eu tenho dois problemas aí primeiro que se o mesmo cliente tiver em mais de uma nota fiscal eu vou repetir todos os dados para cada cliente né segundo que pode ter inconsistência numa nota fiscal o cliente sai de um jeito na outra sai de outro jeito aí o que eu vou ter aqui ok eu pensa aí o que você faria pensou eu vou quebrar numa outra tabela que agora vai ser a minha tabela de clientes tá certo então vamos lá deixa eu eu não coloquei aqui mas eu coloco agora de caneta para você não se perder tá certo eu tenho por enquanto três tabelas né então essa aqui é a da nota fiscal tá essa é a tabela da nota essa é a tabela dos itens certo e essa é a tabela dos clientes então agora eu tenho três tabelas certo então para compor uma nota fiscal agora eu vou ter que fazer a associação entre três tabelas certo ó desculpa peraí é que se eu mudar a cor sem dar o ok ele muda a cor de tudo ainda é uma limitação do do adobe então olha só cada vez agora que eu quiser é recuperar um item da nota fiscal eu tenho que ligar três tabelas então vamos pegar aqui ó essa 441 aqui ó que é esse item aqui dessa nota fiscal aqui tá certo é então aqui tá a nota fiscal eu tenho uma uma linha dessa tabela que é a nota fiscal e aí eu vou ter que ligar essa linha a três linhas dessa tabela que seriam os itens dessa nota fiscal imaginou que essa nota fiscal tem três itens e eu vou ter que ligar ela a um outro cara aqui que é um item dessa tabela que é o cliente e se você veja que eu sempre uso alguma chave né pra fazer o que a gente chama de junção ou join então o que vai acontecendo nesse modelo de tabelas é que na medida em que ele vai ficando mais complexo vai tendo mais estruturas eu vou subdividindo essas tabelas tá certo isso não é necessariamente um problema em muitos sistemas isso atende bem e vai funcionar bem pra processar os dados etc eu vou fazendo junções os bancos de dados modernos eles são muito é é preparados pra fazer isso de forma rápida etc etc mas naturalmente você começa a perceber que do ponto de vista da estrutura algumas coisas vão ficando um pouco artificiais vamos chamar assim né não são né aí começa a surgir modelos como o modelo hierárquico qual a ideia do modelo hierárquico é bom a gente consegue pensar as coisas às vezes naturalmente em hierarquias tá certo é é eu posso pensar uma estrutura de armazenamento de dados como sei lá por exemplo conjunto de autores como vocês estão vendo aqui nesse nessa hierarquia né é um conjunto de autores é formado por vários autores como se fosse uma hierarquia né é um conjunto de livros é formado por vários livros né aí o autor tem o nome tem a idade o autor pode ser autor de um livro então eu posso ir pensando a estrutura dos meus dados como se fosse uma hierarquia em alguns cenários como a minha nota fiscal que eu acabei de mostrar isso pode parecer pode ser mais natural na forma como eu estruturo os dados então pense que uma nota fiscal por ser um documento e isso vai ser bem comum em documentos ela é aí você pode ver aí à esquerda ela é naturalmente hierárquica né então por exemplo eu posso pensar uma nota fiscal como se fosse nota fiscal aí dentro dela eu tenho uma substrutura que é o cliente eu tenho os itens aí eu consigo também hierarquicamente pensar os itens né como uma estrutura hierárquica assim pra é então eu tenho a nota fiscal eu tenho os itens aí dentro de um item eu tenho sub-itens note então que aquela ideia de item com sub-itens ela ela é mais natural na estrutura hierárquica né porque eu hierarquicamente vou compondo as coisas tá certo essa estrutura ela tem vantagens e tem desvantagens ela é mais natural pra um documento obviamente problemas que a gente viu na tabela a gente vai encontrar aqui por exemplo o cliente vocês estão vendo que o cliente está aqui né só que o mesmo cliente se ele se repete em várias notas fiscais eu vou ter que repetir a mesma estrutura hierárquica nessas notas fiscais aí eu vou ter que fazer aquele processo que eu chamei de normalização separa depois junta enfim isso não melhora muito aqui não mas esse modelo hierárquico ele tem sido muito interessante por exemplo pra o que a gente chama de troca de dados intercâmbio de dados porque note quando a gente fala do modelo lógico a gente não está só pensando em como eu guardo na verdade como eu guardo é um dos aspectos que eu vou resolver lá na frente mas eu estou pensando em como uma aplicação manda dados pra outra ou manda dados pro SGBD e o documento ele é natural pra esse tipo de processo porque ele empacota nessa estrutura que você está vendo aqui então esse careta aqui que você está vendo que é o que é essa estrutura hierárquica ela naturalmente empacota uma nota fiscal né então esse cara aqui ele naturalmente empacota dentro dele uma nota fiscal inteira se você pensar isso nas tabelas é mais complicado eu teria que juntar várias tabelas pra chegar mesmo a nota fiscal então do ponto de vista de intercâmbio de mandar e receber as estruturas hierárquicas elas são tem feito muito sucesso então a gente vai ver lá na frente quando falar do físico que padrões como JSON XML que são estruturas hierárquicas elas estão se tornando muito usuais pra você intercambiar as coisas na forma de documentos tá certo? tem uma outra coisa interessante se a gente pegar o nosso problema da análise busca de documentos a gente vai perceber uma das coisas que a gente chama de semi-estruturado lembra aquela história que eu falei de semi-estruturado? então imagina aquele problema que eu falei que eu quero guardar num repositório prontuários pra fazer pesquisas agora vamos imaginar que esses prontuários eles não sejam de uma fonte única não sejam só os meus prontuários do meu sistema como a gente viu na nota fiscal que por exemplo eu defino o formato né então um cenário que a gente pode ter nos prontuários é que eu vou ter estruturas diferentes de documentos tá certo? por exemplo olha esse prontuário aqui da esquerda tá certo? você vai ver que ele tem por exemplo sei lá o prontuário aí tem um item lá pro paciente aí dentro do paciente ele tem CPF nome, endereço blá 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 aí depois embaixo de prontuário cada atendimento deixa eu destacar aqui né cada atendimento ele gera um sub-item diretamente debaixo de prontuário aqui então eles estão ligados diretamente a prontuário aqui cada atendimento que esse paciente recebeu bom se a gente comparar eu poderia ter um outro documento que viesse de uma outra fonte né e que pensasse essa estrutura diferente né que é por exemplo ao invés de ser o CPF eu quero o número do SUS por exemplo e além disso ao invés de ser o atendimento ser ligado debaixo de prontuário direto eu teria vários atendimentos agrupados num item chamado atendimentos que por sua vez está ligado em prontuário por exemplo eles tem formas diferentes de representar endereços então essa é o que a gente chama de semi-estruturado qual a ideia aqui a ideia é que existe uma estrutura existe ele não é completamente livre como um texto livre tá certo vocês veem que os documentos seguem estruturas só que essas estruturas elas podem ter entre elas variações elas podem ter partes comuns como todas elas tem o paciente embaixo de prontuário mas elas podem ter partes que variam ou seja porque os vamos chamar assim esquemas são diferentes seja porque às vezes eu quero ter blocos internos que em alguns tem e em alguns não tem certo então sei lá vamos dizer que um dos pacientes fez raio-x então eu poderia acoplar um bloco raio-x que num prontuário vai ter e no outro não vai ter então essas estruturas elas são semi-flexíveis assim no sentido de que é diferente da tabela que é toda rígida na tabela quando você quer adicionar qualquer coisa você tem que mudar o esquema todo porque todos os registros seguem o mesmo padrão o documento ela tem essa flexibilidade de você ter componentes dentro dele que você pode acoplar e desacoplar é o que os torna mais apropriados para o que a gente chama de semi-estruturado agora vamos pegar essas duas coisas que a gente falou antes e as tabelas e os documentos e vamos pensar como isso refletiria por exemplo no nosso problema de trabalhar com dados de séries temporais tá certo? então nesse problema de trabalhar com séries temporais que a gente coleta dados de smartwatch né então eu tô lá pegando sei lá os dados de uma pessoa fazendo uma corrida e aí eu pergunto pra vocês assim como você enviaria esses dados para o seu SGBD né então essa é uma pergunta que tem a ver com o modelo lógico também né como é que eu vou pegar esses dados e vou mandar para o SGBD aí será que esses modelos lógicos que a gente viu podem afetar isso? podem por quê? porque por exemplo você pode imaginar que a sua série temporal é um grande tabelão assim né onde cada por exemplo linha ou cada coluna aqui eu botei coluna eu fiz ao contrário fosse um registro temporal né então o que eu vou fazendo? eu vou mandando novos itens temporais para ele ir acoplando ao sistema como se fosse uma grande tabela como se fosse uma grande tabela que fosse crescendo cada leitura do meu smartwatch vai ser uma linha nova e eu vou acrescentando 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 quer dizer eu aqui embaixo coloquei a tabela como se fosse na horizontal né o mais certo seria na vertical porque as tuplas elas vão crescendo assim mas imagina que é assim eu vou colocando mais uma tupla que é mais uma leitura essa é uma forma de pensar o problema tá certo? só que quando se trata de transmitir dados como eu falei às vezes os documentos eles são muito melhores para você empacotar um conjunto de dados que você quer e mandar então você pode pensar até assim ah quer saber eu vou pegar esses dados que eu estou lendo eu vou ficar na leitura eu faço um pequeno pacote cada grupo de elementos e vou mandando documentos para o meu SGBD que representam essas leituras e aí o SGBD vai tratar isso e vai guardar fisicamente que é o que a gente vai falar mais para frente da forma que ele quer então aqui é só um pensamento para você imaginar como o pensamento do modelo lógico afeta decisões na sua aplicação agora vamos falar de um terceiro modelo que é o modelo de grafos ou de redes que é um modelo também que no começo foi muito estudado lá atrás no passado década de 60 70 sumiu e aí retomou agora com a crescente importância de aplicações que se ligam em redes a ideia é quando seus dados naturalmente tem uma estrutura de rede se ligam redes sociais redes de transporte então muitos dados modernos eles naturalmente um estudo de uma epidemia se organizam estrutura na forma de uma rede então eu quero voltar àquele problema que eu apresentei para vocês da saúde das pessoas em rede quando eu falei olha a gente quer estudar um conjunto de pessoas e a gente quer ver se essas pessoas tem relações se relacionam do ponto de vista físico ou se encontram presencialmente então essa conexão entre uma pessoa conhece ou se encontra com a outra no trabalho ou em casa ela podia ser representada como essa rede de zumbis que você está vendo aí embaixo então vamos imaginar que os que eu estou estudando são zumbis como esse daqui e que cada nó é um zumbi e que cada vez que uma pessoa tem quando eu chamo de relação fisicamente significa ou se encontra fisicamente no trabalho ou se encontra fisicamente porque são amigos etc então cada conexão dessa quer dizer que existe essa associação entre duas pessoas que pode ser importante por exemplo quando eu quero estudar como uma epidemia se difunde e aí como eu representaria isso no meu modelo lógico eu poderia querer apelar para as minhas tabelas e aí se fossem tabelas antes de eu mostrar a tabela eu queria que você pensasse então você podia dar uma pausa nesse vídeo e pensar assim como isso vira um conjunto de tabelas pensou? então vamos ver como é que isso viraria um conjunto de tabelas na verdade aqui eu tenho uma das possíveis proposições que é você tem novamente aquela ideia eu quebrei em duas tabelas porque eu posso imaginar por exemplo que um zumbi como o Hot Donald ele tem um conjunto lembra aquela ideia do que eu chamei de agregação que uma coisa tem um conjunto de outras coisas que eu fiz lá na nota fiscal a mesma coisa a gente pode aplicar aqui você pode imaginar que o Hot Donald tem relação com o Tok Blimp e com a Pidmult então é como se fosse um conjunto de relações associadas a ele aí eu posso usar aquele mesmo princípio de quebrar em tabelas eu vou quebrar a tabela em duas e aí a ligação entre ele e as outras pessoas vão estar em uma segunda tabela então note que eu estou usando o mesmo princípio o que eu faço aqui eu vou fazer isso aqui esse Hot Donald aqui ele se liga aqui a dois registros sendo que essa ligação é um pouco diferente das que a gente viu porque agora na outra ponta na verdade na outra ponta da ligação eu tenho a ligação com um outro zumbi então você vai ver o seguinte aqui nessa outra ponta aqui eu vou colocar de uma outra cor eu tenho duas ligações uma é PID MULT então essa ligação aqui ela se liga a esse zumbi aqui tá certo essa é uma das ligações a outra ligação é aqui olha o outro zumbi então deixa eu botar de uma cor diferente para não misturar certo é TUCLEBIP então esse cara aqui tá vendo que se liga a esse zumbi aqui tá vendo então dessa maneira eu posso ir colocando criando o meu grafo né eu vou fazendo as minhas conexões eu vou dizendo né na verdade na forma de tabelas eu vou representando esse grafo aqui tá certo é isso parece bom né parece mas eu tô resolvendo o problema o problema que eu tenho na verdade é que pra fazer uma conexão entre um zumbi e outro zumbi eu tenho que fazer a junção lembra disso vou ler duas tabelas e vou juntar elas e isso é custoso tá agora no grafo particularmente isso passa a ser muito custoso quando eu quero é fazer caminhos tá certo então por exemplo vamos vamos pensar aqui num caminho que eu posso fazer aqui pra vocês imaginarem então eu quero sair daqui desse desse zumbi aqui Hot Donut né por exemplo tá certo eu quero me conectar aqui com esse daqui eu venho pra cá daqui eu venho pra cá então eu fiz três conexões né teoricamente considerando um grafo não deveria ser muito custoso fazer isso porque eu vou pulando de um nó pro outro em grafo eu faço isso o tempo todo em vários tipos de análise que eu faço porém quando esse grafo ele se transforma numa tabela isso é muito custoso porque vamos fazer o mesmo trajeto aqui na tabela agora tá certo vamos pensar naquele pula-pula ali né então aquele aquele simples processo que eu fiz eu saí de Hot Donald aí eu tive que sair daqui e olhar todos os que Hot Donald se encontram pra descobrir que tem essa primeira conexão que é da PID né aí novamente eu tenho que voltar pra essa tabela e puxar o registro da PID né aqui né isso isso é custoso eu vou carregando a tabela eu tenho que pela chave buscar outra chave tá aí da PID eu vou olhar lá na na tabela deixa eu fazer de uma cor diferente pra vocês não se perderem né aí como eu também já tô me perdendo aqui né da PID eu vou buscar é aqui né os registros da PID aqui né aí eu vejo que tem esses três e deles eu vou encontrar o do eu acho que era o Hot Donald né era o Hot Donald não Hot Donald é esse aqui eu voltei né é esse Pirguizol aqui eu encontrei o Pirguizol que é uma ligação dela tá certo aí eu vou ter que ir lá no Pirguizol voltar nessa tabela puxar essa veja quantos acessos eu tô fazendo cada associação dela eu leio a outra tabela busco uma chave procuro o cara às vezes eu tenho que procurar os registros que estão associados a ele então isso é custoso tá certo aí eu quero agora eu quero agora é continuar não aí eu cheguei no Pirguizol não é isso eu fiz esse trajeto aqui um dois três mas vejam que no grafo isso foi uma coisa três saltinhos nas tabelas eu tive que sair carregando tabela associando tabela é por isso que muitas vezes quando eu lido com grafos o ideal e é uma coisa recente que tem sido muito trabalhada é eu trabalhar com modelo lógico de grafos né e tem muitos sistemas que suportam isso a gente vai estudar alguns você consegue interagir com o seu sgbd e é um sgbd que a gente chama sgbd de grafos você consegue interagir com ele fazendo consultas e com a linguagem de grafos você não precisa se transformar em tabela então você pode chegar lá e dizer assim olha eu quero que você saia andando por esse grafo dessa maneira esses bancos de dados eles são muito eficientes para lidar com coisas como fazer análises em rede porque essas análises em rede quando se traz para as tabelas pode ser muito custoso tá certo então aí você vai ver a importância de você às vezes adotar o modelo lógico de grafos né bom é aí então eu espero que a gente terminou aqui essa parte do modelo lógico né e na próxima no próximo vídeo a gente vai descer um nível para falar então agora como esse modelo lógico que eu pensei vai ser guardado no banco de dados que é um terceiro problema né é um terceiro modelo eu espero então que isso tenha ficado claro para vocês a importância e o papel do modelo lógico e a gente continua nossa saga no próximo vídeo obrigado obrigado